O 13 enfrenta o CRB hoje e este quarto jogo da equipe na Copa do Nordeste é decisivo. O Galo precisa de vitória para continuar com chances na competição. O elenco sabe bem disso, não pode repetir os erros das outras partidas. Nossa equipe tem que estar mais atenta para isso, corrigir. Acho que é uma boa conversa quando nós tivemos aí, vamos ver se dessa vez a gente pode fazer o gol, sair na frente e segurar. A gente sabe que não está sendo fácil, é começo ainda para nós, mas a necessidade hoje nossa é muito grande. Com oito jogadores entregues ao departamento médico, o técnico vai ter que improvisar. E quem vai mudar de posição é o meia birungueta, que entra como lateral direito. Todos sabem que eu não sou lateral, mas o professor vem me colocando aí durante a semana, vou dar o meu melhor para, se Deus quiser, ajudar o 3 a sair com resultado positivo. E, independentemente de quem esteja ausente ou de quem substitui esses atletas, eu tenho certeza absoluta que pela nossa necessidade, pela resposta que nós precisamos dar, porque nós não demos uma resposta ainda, até para a própria expectativa do nosso torcedor. O torcedor está aguardando ainda esse resultado. Então nós vamos fazer o possível, respeitando sempre a equipe do CRB, que é uma boa equipe, mas nós jogamos em casa, precisamos do resultado e vamos procurar, de todas as formas, buscar essa vitória. O Alvinegro precisa vencer as três próximas partidas para tentar classificação. Nós ainda estamos na competição, temos dois jogos dentro de casa, onde nós temos que fazer o nosso resultado. Então, acho que é uma segunda chance que está sendo dada para nós. mesmo sem vencer nenhuma, três jogos, três derrotas, hoje uma vitória nós nos colocamos nas condições iguais para estar brigando pela classificação. Então, é sem desespero, é pedir que a nossa torcida venha, nos incentive, nos apoie, porque é um jogo decisivo para nós. que a nossa torcida venha, nos apoie,